Manda de sacanagem, acho que aqui quem engaixa tudo é, lembra que teve um hack chamado Trap Trip Então né, nós vamos ver quem votou, não é ele, mas uma versão dele Esse cara aqui, eu não sei bem se ele é um hack ou é o cara que denuncia a nós Coisa que quem comenta nos vídeos dele denuncia Já chegou no meu canal Mas, cara, foi sacanagem Ó, sumiu os comentários Esse aqui foi um Trap Trip que tinha comentado, então toma cuidado com esse novo hack Porque além dele hackear, não tem casos de hackers ainda, que ele é um hack novo Chegou agora, então vamos receber eles né E tipo, não comentem os vídeos, não se inscrevam no canal Outras coisas tipo, como Se vocês viram o comentário dele, como já foi, tá na aba de spam Então não tirem de lá E o vídeo, agora vocês tentem postar vídeos Se viu algum desses hackers, pode ter vídeos sem comentário durante um mês inteiro Não precisa ter medo Eles não maquiam o canal tão fácil né Por causa que, pelo único fato que os canais são protegidos pelo Google E o vídeo perguntas Então, não sei se que ele dermia A fixar sobre esse hacker E aí Obrigado.